Sampaio galera E Mogi das Cruzes para o Rio de Janeiro Valeu meu querido, bom descanso ai valeu comandante Valeu, é nóis Valeu meu querido, vamos viajar E aí Sampaio, minha nome identificada É o Expresso Rio de Janeiro, Anápolis Valeu querido, valeu amigão boa viagem, tamo junto forte abraço Contínio de São Paulo para Corrais Novos Valeu amigão, boa viagem Valeu amigão A decisão Do Rio de Janeiro para Bom Dia de Rio de Itapapuano Cidade do Aço Do Rio de Janeiro para Barra Mansa Via Volta Redonda De Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Fez um江u São Teresópolis De Niterói para Teresópolis Via Magé Valeu amigão, boa viagem aí Castelo para Teresópolis, única Valeu amigão, boa viagem 1001, Rio de Janeiro para Macaé Via Niterói São Teresópolis Teresópolis para o Rio de Janeiro Sampaio, galera De São José dos Campos Para o Rio de Janeiro Valeu amigão, bom descanso aí, forte abraço Em seguida União do Rio de Janeiro Para Uberlândia E no dia Cometa, do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. São Paulo para o Rio de Janeiro, desculpa aí. Rio de Janeiro para Brasília. Valeu, amigão, boa viagem aí, valeu? Rio de Janeiro para Brasília. Rio de Janeiro para Arraial do Cabo. Valeu, amigão, boa viagem. Rio de Janeiro para Arraial do Cabo, gente. Rio de Janeiro para Arraial do Cabo. O Rio de Janeiro 2001 para Pirapetino. O Rio de Janeiro 2001 para Pirapetino. O Rio de Janeiro 2001 para Pirapetino.